Empatia, compaixão, espiritualidade, regeneração, cuidados, relacionamentos, são temas que, em geral, a gente não costuma ver muito no mundo dos negócios. Essa é a provocação desse projeto. E muitas vezes a gente está trabalhando aquela velha coisa para entregar resultado para o acionista que nem sabe quem é, quem é o acionista. Você está trabalhando, entregando sua vida, ficando longe da família para entregar resultado para você, nem sabe quem é. Tudo que você começa para ser para sempre, começou errado. A nossa dificuldade de lidar com o fim é porque a gente não consegue estar no durante. O capitalismo, na verdade, a gente tem que reconhecer que ele tem uma capacidade de maximizar os ativos, maximizar a riqueza de uma forma sem precedentes na história. Por quê? Ele tem um mérito. O que a gente precisa fazer não é mudar esse racional psíquico da individualização, do mérito, talvez, mas é ressignificar o que é o sucesso. O conceito de regeneração começou a crescer na minha cabeça como fosse um meme. Me regenerar. Regenerar como um propósito, como uma força de dimensões e oportunidades infinitas. Há 500 anos o capitalismo começou a se desenvolver e nós abrimos mão do sonho. E hoje nós estamos com muita dificuldade de simular o futuro próximo. Ou a gente se regenera, ou então o mundo vai ser tomado pelas anêmonas de novo. Realmente, não cabe mais só cuidar, só preservar, a gente precisa refazer e recuperar mesmo, literalmente, os solos, as relações. A gente fala muito das empresas, dos outros, do mundo, mas a empresa que proporciona a transformação do indivíduo, para que o indivíduo possa ser um indivíduo regenerativo, essa é uma empresa que está contribuindo com esse novo papel de regeneração. Você tem que ter o gosto do aprendizado, você tem que ter o gosto do processo, tanto quanto você tem o gosto do resultado. Tem uma pesquisa que foi feita pela Gallup com 23 milhões de pessoas, e a pesquisa aponta que as pessoas estão insatisfeitas por conta do tipo de relacionamento que elas têm. Elas não se sentem ouvidas, elas não se sentem reconhecidas, e 84% das pessoas que pedem demissão dessa pesquisa pediram por conta desse relacionamento com o gerente direto. Então tem um monte de gerente direto que está preocupadíssimo em ser a pessoa interessante, que traz o resultado, que isso, que aquilo, e que não sabe escutar. Porque é que a gente não se incomoda com aquilo que a gente não vê. Então as pessoas nem veem pessoas com deficiência, não veem ninguém da comunidade negra não se incomoda, não veem representantes da comunidade LGBT, e ninguém se incomoda. Quando a gente não vive na sua bolha. A gente vê mães atacando para defender. Eu vou então fazer tudo aqui dentro de casa para você aprender que o mundo é duro lá fora. Quando o caminho tinha que ser completamente o oposto. E a gente aprendeu o quê sobre pessoas com deficiência? Quando você era criança e você viu uma pessoa com deficiência passar, e o papai disse assim, é uma pessoa, como todas as outras, que tem uma limitação física, sensorial, intelectual. Não foi isso, né? Provavelmente ele falou assim, não olha. Parece, pessoal, que o mundo, a vida, é sustentada pela economia. Não é. O mundo inteiro é sustentado pela bondade. É isso que é a fonte da sustentabilidade real.